Fala você aí que tá ligado aqui no canal do Controle 2, eu sou o Damiani e hoje eu queria conversar com vocês sobre placas de vídeo. E por quê? Porque a Studio PC, uma loja incrível e maravilhosa de PCs, me forneceu uma RTX 3090. É a placa de vídeo mais poderosa voltada para o mercado consumidor. É assim, o bichão do bichão. E cá entre nós, analisando um pouco o mercado, a série 20 foi uma série meio troll, porque eles vieram com a tecnologia do RTX e tudo mais, mas ele não tinha assim, como eu posso dizer, a capacidade de executar a tarefa do Ray Tracing com maestria. Tanto que surgiram os menus do RTX on FPS off, você ativava RTX e você tinha uma queda absurda de frame rate. A gente quer veracidade, a gente quer realidade nos gráficos, na iluminação, a gente quer essas coisas, mas a gente também quer FPS. A gente quer frame rate, nós queremos os nossos jogos mais fluidos. Pois bem, mas todo mundo tem que ganhar dinheiro, né? E o mercado das placas de vídeo tá meio mercado de celular, sabe? Todo ano lança um iPhone novo, todo ano lança um Samsung novo, todo ano lança uma GeForce nova. A série 20, ela prometeu e ela cumpriu, mas ela cumpriu ok. A série 30 tá brabíssima. E a gente vai testar a 3090, que é a placa mais poderosa atualmente. Estamos gravando esse vídeo no dia 18 de fevereiro de 2021. É a placa mais poderosa atualmente com, né, a tecnologia GeForce desenvolvida pela NVIDIA. Vamos dar uma olhada no que que essa placa é capaz, mas vamos fazer isso com algumas comparações. Pra gente ver a diferença visual que o RTX dá num jogo contra o FPS desse game. Vamos começar com Shadow of the Tomb Raider, que foi o jogo, né, que eles usaram pra vender a tecnologia RTX. Foi o primeiro game a mostrar, uau, olha só como as sombras são verdadeiras. Por que que eu tô trazendo esse vídeo pra vocês? Porque eu quero que a gente analise juntos. Vale a pena você sacrificar os seus FPS pelo Ray Tracing? Vale a pena um investimento muito absurdo numa placa de vídeo se você não tem poder, né, pra adquirir uma? Por que que acontece? Tem gente que tem dinheiro, né, bodas, tá ligado? Se você tem grana aí pra gastar no seu PC e colocar ele no máximo possível, beleza. Mas eu sei que tem gente que pode tá querendo muito, muito, muito a melhor placa, só que não tem grana e, às vezes, fica nessa de querer, de juntar e tudo mais, e pode tá pegando uma placa mais acessível, uma 3070, uma 3060, e você ainda assim vai ter uma performance incrível, tá ligado? Bom, vamos lá. Com o RTX desligado, vamos fazer o teste de performance. Ó, a gente tá mantendo uma média de 90 FPS nesse cenário, que é um cenário de noite, né, com várias luzes, é uma fiesta. Uma fiesta de los muertos. Las caberas. Cuidado com los linhos. Ó, essas sombras, elas não são Ray Tracing, né? São sombras simuladas que o Ray Tracing tá desligado. Not Ray Traceable. Eu acho esse jogo muito bonito. Ele não é um dos jogos mais bonitos, né, que a gente tem hoje em dia. Mas ele tem uma folhagem muito bonita. Esse jogo, ele tem certas coisas assim que me fascinam, cara. Eu acho bem legal. Ó, essa imagem de floresta e tal. Bonitinha. Vai andando pela floresta. Achou muito sangue. Tá um pouco intrigada. Tá bonito. Tá bonito o jogo. Tá bonito. Vamos concordar aqui que tá bonito. Sem Ray Tracing. Sem FPS nessa cena. Ou seja, num cenário que você estiver jogando, né, dentro de uma ação, dentro de uma floresta, vai tá mantendo sem FPS. Sem Ray Tracing. Agora, o que eu acho impressionante é essas áreas mais abertas baterem mais de 140 FPS. Eu acho muito doido isso. Olha que bonito. Só que eu falei da folhagem, cara. A folhagem desse jogo é absurda. É muito, muito, muito bonito. Paga um pau. Tô doido pra rodar com Ray Tracing ativado. Pra gente ver a diferença em FPS e em imagem. Entender o que vale a pena. Ó. Chega em lugares com mais elementos, mais personagens, né, mais NPCs. A gente vê que tem a queda do FPS porque tem mais coisa sendo processada. Mas ó, tamo mantendo acima de 60. Tamo em 90 FPS. Se não com o RTX ligado a gente mantém 60 FPS, é muito doido. É muito satisfatório. Entre 50 e 60 FPS é satisfatório. Eu digo assim, pra um jogo de aventura e ação tipo Tomb Raider, né. A galera que joga FPS, principalmente na parte mais competitiva, os caras querem mais de 100 FPS. Querem 144 FPS. Bom, beleza. Rodamos aqui com RTX off. Vamos ligar o RTX e vamos entender a diferença visual e a diferença que faz, né, no nosso FPS, no nosso frame rate. RTX ativado no alto. Nada de médio. Nada de não. Alto. Não tem baixo. Ou é médio ou alto ou é nada. Não faz bosta não. Star performance. Ó. Já senti, já. Já senti, ó. A luz refletindo no balão. Pegou ali. As sombras são mais suaves porque elas são reais. É a luz do painel ali, né, do neon ali, ó. Pegando nos bonecos. Os reflexos são todos reais. Vê como é que a sombra da... A luz da água tá refletindo nela, ó. Ó o estalinho do moleque, ele refletindo nos cataventa. Essas diferenças sutis do RTX, gente, elas fazem uma certa diferença. E a gente tá mantendo um FPS bom. Sabe que o FPS ali em quê? 50, entre 50 e 60? Aí também, ó. Entre 50 e 60 é um FPS bem bom. Eu gostaria, como eu estou usando uma placa, né, que é o topo do mercado, eu acreditava que eu ia conseguir usar um RTX com tudo no talo, nos gráficos, a mais de 60 FPS. Mas a gente já tá vendo que isso não é uma realidade. Mas tá aí, ó. Reflexo da luz nas plantas é diferente. A intensidade da iluminação. A maneira como a luz é refletida, né. Ela muda muito com o RTX ativado. Mas o FPS sofreu um dano ali. A gente tinha 100 no outro, agora tá em 70, 50. Aí, com o RTX, a gente tá em 130. Quando fechar e entrar na vila, a gente vai ver a diferença. Ó, dá pra perceber no pano, ó. Com o RTX, você vê meio que a dobradura dos panos. Isso é muito da hora. Vocês sentiram isso? A gente tá nos 60 FPS, velho. Olha os 60 FPS, pegando brabo, com o RTX ativado. Absurdo demais. Que isso. Vamos ver só em game, rapidinho. Bom, aqui é um lugar excelente pra gente ver refração de luz, inclusive, né. A gente tá numa caverna. Ó, reflexo de luz nas pedras, refletindo na... A maneira como aquela luz lá do fundo entra, ó. Tamo com 90 FPS. Acima de 60. Tá satisfatório. Pra qualidade toda no talo e RTX on, acho que tá bem satisfatório. Por que essas pedras tão sempre muito molhadas, né, mano? Parece tudo muito escorregadio, parece gelo molhado. Quero pegar a luz saindo da caverna, tá ligado? Cês tão ligado o que eu tô falando? Aquela luz, tipo... Que dá uma cegueira. Será que eu consigo chegar nisso? A sombra é real. A sombra é real. Não é uma sombra simulada, tá ligado? Filho da puta, que susto! Mata o chupacabra, mano. Olha a luz, olha a luz, olha a luz como é que vem. Bom, vemos uma gameplay, a gameplay rodando acima de 60, velho. Porque as situações de benchmark são situações um pouco mais estressantes, né. Pra testar a performance da placa de vídeo com o jogo. E eu achei que rolou bem. Esse foi o primeiro jogo, né, que eles usaram pra mostrar a tecnologia funcionando. Agora eu quero ir além, eu quero explorar outros mundos com vocês em jogos mais atuais. Vamos testar o Control com RTX on e off e ver a diferença. E aqui estamos com o painel de configuração do Control, como todos vocês sabem. Rodando a 2K com tudo no máximo. Resolução de textura, tudo no máximo que pode, né. Tem coisa aqui que é baixa e médio. O que é importante pra gente. Ray Tracing alto. Tudo ativado no Ray Tracing. Vamos voltar pro jogo. E vamos fazer uma leve análise desse cenário aqui. Eles fizeram esse jogo aqui realmente pra testar Ray Tracing, velho. Porque o que tem de reflexo de coisa. O reflexo das luminárias no chão. O chão é praticamente um espelho. É uma... Mas que a ardose é bem polida, né gente. Vitrificação. Muito limpo. Olha o reflexo da árvore. É absurdo. É absurdo. Os efeitos de iluminação. Os reflexos. Tudo é absurdo. Nesse jogo vocês vão sentir uma diferença de Ray Tracing on e off. Quer ver? Vou deixar aqui. Pra gente focar naquele reflexo ali das duas lampadazinhas. Da mesa. Da porta. De tudo ali. Vamos desligar o Ray Tracing. Sentiram a diferença? Repararam a diferença? Como agora é um reflexo simulado, não é um reflexo real. O reflexo agora é totalmente simulado. Não é real. Olha como a luz se propaga pela parede, por tudo. Vamos ligar o Ray Tracing. O que é interessante é que aqui no Ash que a gente vê a diferença, ó. Aqui na pausa, no menu de pausa você consegue ver, ó. Vamos lá. 3, 2, 1. Vocês viram como muda, mano? Vocês viram como muda como você tem uma percepção melhor até do cenário? Vamos lá. Mais uma vez. Desativado. Olha isso. É muito da hora. Vamos virar pra cá. Onde teria o reflexo da árvore, de tudo ali, do... Do brasão, mano. Do brasão ali da federação, né? Continuar jogo. Ó. Cara, parece que tá rodando o jogo em outra qualidade, tá ligado? Parece que aumenta a qualidade do jogo. E o jogo está rodando com tudo no talo RTX on 68 FPS. Será que isso vai manter quando a gente entrar num momento de ação? Vamos dar uma olhada aqui, peraí. Vamos lá. Vamos dar uma playzinha com o RTX on. Porque o negócio vai ficar doido agora. Opa. Ah. Vem cá, safado. Ó o pescocinho. Ó o pescocinho de galinha. Ai. Beleza. Isso aqui é interessante de ver também, ó. Olha as plantas refletindo bem. Coisa boa. Reflexão da planta por causa da luz do chão brilhante. Vamos desligar o RTX. É exatamente o que eu tava falando pra vocês. A gente tem um sacrifício de FPS, mas mano, é muito absurdo, tá ligado? Mas a gente só consegue esse, esse resultado de manter o 60 FPS ou mais com o RTX ligado com tudo do gráfico no talo com a placa que, mano, é o preço de um Fiat Uno com uma escada em cima. Se você tem dinheiro pra gastar, se você tem um Fiat Uno pra trocar por uma placa de vídeo, sei lá, você troque e seja feliz se você quer. Mas eu acho que não chega no ponto de fazer tanta diferença assim, tá ligado? O RTX On de uma maneira que vá tipo, ai, eu não vou ter a mesma experiência, tá ligado? Por assim dizer. Eu jogando jogos competitivos com o RTX, já teve situações onde eu me beneficiei do RTX porque eu vi o reflexo de um inimigo numa... Eu vi o reflexo do inimigo numa vidraça de uma loja e eu sei pra onde o inimigo tinha ido e eu fui lá atrás dele e matei. É muito legal quando isso acontece? É muito legal. Sem RTX isso não seria possível, porque é tudo uma sombra, um reflexo simulado. Num jogo online não ia ter isso se não tivesse RTX. Mas é tão pontual os momentos que isso acontece, tá ligado? Enfim, se você não tem grana pra ter uma placa RTX, não se sinta mal por isso, ok? Você hoje tem uma gama de placas incríveis com preço mais acessível do que uma RTX 3080, 3090. E você vai conseguir, velho, jogar os seus games com uma alta performance, com FPS alto e vai ser incrível. Em resumo, senhoras e senhores. Primeiramente, eu queria agradecer a Studio PC por ter me mandado a RTX 3090, que é a placa mais incrível do mercado. Queria dizer para vocês que se você tem condição de ter uma placa RTX, é da hora, vale a pena. Vai ser divertido. Você vai gostar. Você vai ter um resultado bacana. Mas se você não tem condição de ter uma placa RTX e você fica numa sofrência absurda de tipo, ah, meu Deus, meus amigos têm ou não têm? Relaxa. Ainda não tá naquele ponto onde é um item necessário no seu computador pra fazer com que você tenha uma experiência foda com os games. Quer dizer, é como eu falei, existe uma gama de placas incríveis e hoje em dia você pode pegar uma placa mais acessível que tem RTX e você vai rodar os seus jogos de uma maneira absurda. Mesmo com RTX, se você prefere frame rate, né, você pode deixar o RTX desabilitado e você vai ter uma experiência incrível. E aí, se você quiser, mano, eu caguei pro frame rate, eu quero jogar 30 FPS, mas eu quero ver o reflexo do maluco passando do outro lado da rua na janelinha. Ative a RTX e seja feliz com seus 30 FPS. Mas aceite isso. A partir do momento que você ative a RTX, que é uma função, né, que exige um processamento gráfico, exige uma potência a mais da placa, você vai ter perda de frame rate. E a perda não é pouca. Esses resultados que vocês estão vendo aqui hoje, aonde eu tô chegando no limite de frame rate, que é o frame rate, assim, ideal pra qualquer gamer, que é 60 FPS, eu tô tendo com a placa mais avançada do mercado. E ainda tem a questão da resolução, né? A gente tá jogando em 2K aqui. Se eu botasse em 1080, provavelmente eu ia fazer mais de 60 FPS. Se eu botasse o jogo pra rodar em 4K, eu ia tá batendo uns 30, se pá, não sei, a gente diminuiria pra metade. É assim que funciona, sabe? Tipo, é toda uma junção de configurações que vai alterar o seu frame rate. Mas a 3070, por exemplo, a gente tá aqui com uma placa que custa 15 mil reais, um Fiat Uno com uma escada em cima. Uma 3070 que custa entre 5 e 6 mil, por aí, né, pelo que eu tava pesquisando, vocês vão bater um FPS com RTX on em 1080 com 44 de FPS. É aceitável se você quer usar o recurso do RTX, tá ligado? Mas é o que eu tô falando, gente. Eu acho que todo gamer, todo, 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 todo gamer mesmo, assim, que não seja produtor de conteúdo. Porque produtor de conteúdo, a gente prefere qualidade, porque a gente faz vídeo e a gente quer o vídeo bonito. Mas sei lá, se você não é produtor de conteúdo, eu acho que é muito mais prazeroso você jogar o jogo com um FPS mais alto. Ó, eu botei o RTX no médio, o nosso FPS já subiu pra 70. Olha como o jogo fica fluido. Mas acima disso, vocês nem veem, né, no vídeo do YouTube. Porque o YouTube só faz 60 FPS. Se eu desativar esse Ray Tracing aqui, 100 FPS. Com tudo no talo, obviamente. É absurdo. É muito da hora ter a possibilidade do RTX, mas eu não acho que seja algo tão game changing assim, pra você sacrificar a sua experiência de um FPS alto. Esse foi o teste da 3090. A placa mais poderosa do mercado, capaz de fazer reflexos incríveis no vidro. Olha como eu estou bonito aqui no vidro, gente. Uau, que linda, que maravilhosa. Pô, será que se desativar vai ter reflexo no vidro? Acho que não tem, né? Não tem. Ó, é isso. É disso que a gente tá falando, entendeu? É isso a diferença que o RTX faz, olha. É a reflexão da luz real, velho. O vidro reflete a realidade da realidade que reflete no vidro. Ó, que da hora. Refletindo a sala inteira, ó. E se eu tô numa situação de game, que eu tô aqui e tem um inimigo vindo por trás, ali naquela escada, eu consigo ver ele. Eu consigo ver a movimentação. Esse é o diferencial que o RTX faz. Mas isso acontece em momentos tão específicos, como a gente já falou, que... Às vezes é melhor você ter um FPS alto pra ter um tempo de resposta mais alto pra meter bala na cara do vagabundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu gostei. Se você tem alguma dúvida sobre a placa de vídeo em si, deixe seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado mais uma vez, Estúdio PC, por fornecer essa RTX 3090 incrível e maravilhosa. Pra gente poder fazer uns testes aqui, tanto no controle 2, quanto no fora da caixa, quanto no Damienizando. E vocês podem ver euzinho mesmo jogando games com... FPS, né? Alto com RTX ligado em Damien.live. Todos os dias, de segunda a sexta. Um beijo! E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!